Você sabia que a fala, as palavras, representam apenas 7% da nossa comunicação? Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que é só ficar falando aí umas coisas e o que ele fala é o que vale. Aí que surgem os erros de interpretação e um monte de problemas de comunicação. E você imagina o quanto isso pode afetar uma entrevista que você der pra mídia? É sobre isso que eu vou falar no assunto de hoje. Aqui é a Nathana Lacerda e eu sou diretora da Sigma Six Comunicação. Esses dias eu tava lendo um livro, depois eu vou colocar aqui essa pesquisa, esses dados aqui pra você. E ele falava que as palavras são apenas 7% da nossa comunicação. Você fala, como assim? Palavra só 7%? Exatamente. O significado do que você fala representa apenas 7% de todo o processo daquilo que você tá falando. E aí, o que que é o resto? O resto é, por exemplo, o que a gente chama de cor da voz, o tom da voz. Como você fala. E o seu gestual. As características, as suas expressões faciais e corporais. Você já parou pra pensar que às vezes uma pessoa fala uma coisa pra você super simples, mas que às vezes você se ofende? Alguém colocou alguma coisa aí pra você e você se emocionou? Poxa, mas o que a pessoa disse é tão simples. Exatamente. Mas a forma como ela falou, a energia que ela colocou e como ela se expressou ali, te impactou de uma outra maneira, comunicou com você outra coisa. Pô, Natana, mas o que que isso tem a ver com mídia, tá? Bom, gente, muito simples. Você sabia que a hora que você dá uma entrevista pro jornalista, as palavras não são só o que ele vai colocar na matéria? Exatamente. A sua expressão, a forma como você falou, também viram elementos de informação pra ele. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Já viu aquelas matérias que o reporter vai lá e coloca assim. E aí ele disse ansioso, não vejo a hora de fechar esse negócio e colocar minha empresa num outro patamar. Ou que o jornalista se coloca, né? E coloca, quando eu cheguei no local, ele estava batendo os pés, ansioso pela minha resposta. Ou, quando eu perguntei sobre faturamento, ele respondeu nervoso. Esse dado nós não falamos. Exatamente. O jornalismo, ele pode se ater a outros detalhes que não são só as suas palavras. Mas como você fala e a forma como você se expressa também viram elementos da informação. Então, quando você estiver numa entrevista, esteja inteiro. Entenda a sua expressão. Trabalhe a sua expressão de forma que ela seja a mais autêntica possível. Que você transpareça aquilo que você realmente é. A forma como você realmente se sente falando sobre cada assunto da tua empresa, do teu negócio, da tua especialidade. Se você está num momento em que você está nervoso, você precisa desenvolver um trabalho pra que isso não transpareça pro jornalista. Eu já vi muitos casos em que o jornalismo citou alguma outra coisa que não era exatamente as palavras na matéria. E isso muitas vezes é positivo, mas várias vezes também pode gerar algo negativo pra você. Então, fica ligado nisso. Nunca se esqueça. Palavras são só 7% da nossa comunicação. O resto é tom de voz, expressão facial, expressão corporal. Esteja inteiro. Se comunique integralmente aí no seu dia a dia. E principalmente na hora que for falar com a imprensa, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje. Compartilha com quem você achar que pode ser impactado com essa mensagem. Que vai fazer diferença. Que a pessoa precisa dessa informação. Um beijo. A gente se vê no nosso próximo encontro. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.